E olha aí, esperada, pra hoje a definição sobre aquela isenção ou não de impostos pra importação de seringas e agulhas. Larissa Alvarenga, detalha pra gente. Olha, daqui a pouco, uma da tarde, a cabo prazo, os membros do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior devem decidir sobre o pedido de zerar os impostos de seringas e agulhas, isso pra garantir a vacinação aqui no Brasil. Vocês lembram, esse pedido foi feito pelo Ministério da Saúde. Se vocês não lembram, não tem problema, porque o Théo Cury sabe tudo e vai contar pra gente os detalhes, né, Théo? Boa tarde pra você. Oi, Larissa, ótima tarde pra você, pra quem nos acompanha, é isso. Então, logo mais, uma da tarde, é esperado o resultado dessa votação lá na Câmara de Comércio Exterior, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia. Votação, como a gente disse ontem bastante, começou ontem mesmo, começou às três horas da tarde. Acontece que durante as votações virtuais, as sessões virtuais lá da CAMEX, abre-se uma janela de prazo pra que todos os integrantes possam votar. Começou ontem e termina, então, hoje, à uma da tarde. Aí a gente vai saber se aquele pedido que foi feito pelo Ministério da Saúde vai ou não ser atendido. O Ministério da Saúde pediu pra zerar os impostos de importação, ou seja, de compra dos materiais que estão no exterior. E quais materiais são esses? Seringas e agulhas. Hoje, a taxa de importação é de 16%. Esse é o imposto cobrado em cima dessas importações, e o Ministério da Saúde quer zerar. Então, a gente vai saber se vai realmente, de fato, zerar, ou se pode haver uma diminuição dessa taxa de 16%, que seria um incentivo pra que o Brasil conseguisse importar esse material, que é crucial na hora da vacinação. A gente disse ontem, não adianta nada a gente ter as doses da vacina, a vacina aprovada aqui no Brasil, se a gente não tem os insumos que são necessários pra poder, de fato, vacinar a população brasileira. Então, essa é uma das frentes que o governo vem adotando pra conseguir garantir esses materiais pra vacinar a população. Uma outra frente foi tentar fazer aquele pregão pra comprar agulhas e seringas, mas que foi fracassado essa primeira tentativa do Ministério da Saúde. Ele queria comprar, ao todo, 331 milhões de unidades de seringas e de agulhas. No final das contas, conseguiu garantir ofertas só pra comprar 7 milhões e 900 mil, ou seja, 2,5% de tudo que queria comprar ele acabou conseguindo. E, em outra frente, também a pedido do Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, na semana passada, editou uma portaria proibindo a exportação, ou seja, a venda pro exterior de agulhas e de seringas enquanto durar o estado de emergência aqui no Brasil. Ou seja, pra concentrar essas agulhas e essas seringas aqui no país pra que, de fato, o governo possa vacinar a população quando alguma vacina for aprovada. Por isso, todos os olhares atentos pra esse resultado da reunião de Logo Mais, a partir da 1 da tarde, pra gente saber qual que foi a decisão, se vai ou não zerar o imposto sobre a importação, a compra de seringas e de agulhas que estão lá no exterior, aqui pro Brasil, pra gente, de fato, conseguir vacinar a população. Volto com vocês. É claro que a gente vai acompanhar esse resultado, né, Theo? Muito obrigada pelas informações.